E aí Androides, beleza? Pedro Armin do Nara de novo e hoje estou aqui com o Samir Vani, ele que é o Country Manager da MediaTek. E a gente vai ter aqui um bate-papo legal, também com perguntas elaboradas por vocês. Semana passada eu fiz uma enquete e vocês mesmos realizaram algumas perguntas e hoje estou aqui na primeira entrevista do Eu Sou Android. Samir, como que está a MediaTek hoje no mercado? Onde que ela atua hoje? Fala um pouquinho aí sobre a MediaTek para a gente. Bom Pedro, a MediaTek hoje ela trabalha em vários segmentos de mercados. O mais conhecido é o mercado de celulares, smartphones, mas a gente também está presente em conectividade, Wi-Fi, a gente está presente no mercado de TVs. Mundialmente a gente é líder em todos os mercados que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, TVs a gente é número um, conectividade a gente também é número um. Celulares, por enquanto somos o número dois, mas já somos líderes na América Latina. Conseguimos a liderança esse ano. Então, estamos indo muito bem aí e trabalhando sempre muito próximos aos nossos clientes. Legal. Bom, então, sem mais enrolação, vamos às perguntas, algumas até polêmicas. O Samir chegou até a me dizer aqui que algumas não vai poder responder tão abertamente, mas nós vamos tentar extrair o máximo aqui de tudo que vocês perguntaram. Então, começando aqui pela questão do Washington Anjos. Sabemos que os núcleos dos processadores vêm aumentando ao passar dos tempos. E quanto aos smartphones, estão se adaptando a essa tecnologia em expansão e como que funciona essa parceria aí? Processadores, smartphones, como é que está isso daí? É uma ótima pergunta, uma pergunta excelente. Na verdade, Washington, o que acontece é o seguinte. A MediaTek foi uma das pioneiras a usar essa tecnologia de núcleos híbridos. Fomos um dos primeiros a trazer ao mercado essa tecnologia. Então, a gente acredita que sim, que a gente consegue trabalhar com vários núcleos. E o mais importante, o que o mercado está pedindo? O mercado pede maior capacidade de processamento. Quando você trabalha com vários núcleos, é uma das maneiras que a gente tem de atender essa demanda por maior capacidade de processamento. Isso sim, já acontece nos celulares. Hoje, o nosso processador X30 já tem 10 núcleos. Então, a gente vem trabalhando nessa frente e vem liderando também essa iniciativa de usar um maior número de núcleos, porque isso te dá tanto capacidade de processamento como flexibilidade. Pergunta agora do Rony Castiglione. Ele pergunta o seguinte. Do que adianta ter um processador bom se não há aplicações que façam uso máximo dele? Exemplo disso são os jogos realistas. Enfim, não sei se isso daí te cabe, mas a pergunta é boa também, né? Do que adianta você ter o X30 se hoje não tem nada que use o máximo dele? Bom, vamos lá. Acho que tem duas coisas separadas nessa pergunta aí, que é o seguinte. Quando a gente fala de processador para celular, a gente fala, na verdade, o termo técnico é SOC, que significa System on a Chip, que é todo um sistema colocado dentro de um único chip. Então, quando a gente fala de processador, o processador é um dos elementos dentro desse conjunto de coisas que existe nesse chip. Então, quando você fala assim, ah, tem um processador novo que saiu esse ano, vale a pena eu trocar em relação ao ano passado? Muitas das vezes a resposta é sim. Por quê? Porque, embora talvez você não tenha uma grande diferença de um processador para o outro, mas você vai ter ganhos na câmera, você vai ter ganhos de economia de energia. Então, você tem ganhos de todo o sistema, não só de processamento. Agora, em relação ao processamento, o que a gente acredita é que cada vez mais os chipsets vão demandar, vão precisar oferecer maior capacidade de processamento, porque os aplicativos estão pedindo maior capacidade de processamento. Então, os aplicativos estão cada vez mais poderosos, fazendo mais coisa, entregando mais vantagens ao usuário. E o que a gente acredita é que, sim, os processadores vão precisar entregar maior capacidade de processamento para os usuários. Então, essa é uma tendência que, enfim, vocês já estão ali na frente. A MediaTek já faz isso na frente, justamente para que, se alguma aplicação ou jogo necessitar disso, vocês já têm ali 10 núcleos, enfim, e assim vai. Certo? Já está mapeada essa necessidade dentro da MediaTek e a gente já está trabalhando dentro desse universo para atender essa demanda que é crescente. Bacana. Pergunta do Luiz Fernando. Olha só. Que outros semicondutores vocês... Vocês... ... ... ... ... ... ... ... ...